Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que tá tudo bem, graças a Deus. E como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje eu vou cortar meu cabelo. Eu não, né? Minha irmã, Manu, vai cortar meu cabelo e vamos ver o resultado. Já tô com ele cortado, mas não vou mostrar aqui pra vocês como ficou, tá bom? Só no final vocês vão ver o resultado final, tá? Então vamos lá acompanhar o vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.